Estão abertas as questões ou comentários a respeito dessas duas excelentes apresentações. Eu não vou comentar, em função inclusive do tempo, só diria uma frasezinha muito simples. Quer dizer, eu acho que essas duas apresentações, de alguma forma, dão um grande referencial para a saúde coletiva, e no caso meu particular, para estudar políticas e práticas de saúde. Solange, por favor. Amei as apresentações, as duas apresentações, e queria fazer somente uma provocaçãozinha. Recentemente, quer dizer, não tão recentemente assim, mas eu lendo uma entrevista de Buravó e na revista Cult, ele vai dizer, olha, a ampliação da área de serviços é tamanha, que hoje eu questiono se exploração seria a melhor noção ou o melhor conceito para pensar essa área. E aí, complementou dizendo, olha, eu acho que se eu fosse pensar num conceito para pensar essa área de serviços, hoje eu pensaria no conceito de mercantilização. Aquilo ficou e vocês trouxeram isso de várias formas, isso é um ponto. E o outro ponto é um ponto de tensão para os estudos de processo de trabalho, que eu considero o seguinte, boa parte dos nossos estudos sempre está trazendo de forma recorrente questões como autonomia, solidariedade e consciência para pensar as práticas, principalmente as práticas de saúde. E a gente trabalha não só com o processo de trabalho, com esse modelo triangular, marxiano, mas a gente vem trabalhando também com o modelo, isso de uma, quer dizer, se a gente for pensar nas abordagens clássicas, na abordagem clássica de processo de trabalho, a gente vem trazendo também aquele modelo teórico, ideológico, classe C, classe para si, que termina criando, como diz até Nádia, um roteiro quase que de conclusão. Eu tenho um roteiro, eu penso classe em si, classe para si e já aquilo me conduz a uma conclusão, inevitavelmente a mesma conclusão e os estudos vão reproduzindo essas mesmas conclusões. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Obrigado, Solane. Professora Lígia Vieira. Também adorei as duas apresentações, uma satisfação enorme ter de volta aqui Nádia, minha professora no mestrado. Nádia, eu venho fazendo investigação empírica apoiada na sociologia de Bourdieu há alguns anos e eu tenho uma questão para você, que é uma das coisas que me intriga. Evidentemente, ele opõe o conceito de classe, campo, os conceitos dele, campo, hábitos, ilúseo, mas recorrentemente, ele próprio diz que Marx deformou o campo da sociologia com o conceito de classe, que mesmo quem é contra a classe tem que se referir. E, na distinção, ele analisa empiricamente as classes sociais na França nos anos 70, tanto que ele analisa o hábito de classe, o gosto ligado ao hábito de classe. E, quando nós vamos fazer os estudos empíricos, por exemplo, nós estudamos o espaço da saúde coletiva dominado pelo campo médico, nas relações com o campo médico, com o campo do poder, etc. E, nas nossas indagações, assim, muito empíricas, em que medida esses espaços sociais de gênese das políticas de saúde, o que está permeado por agentes inseridos em diversos campos sociais, em algum momento a gente consegue aprender empiricamente um hábito de classe. E o hábito de campo. Então, o conceito de classe é recorrente. Eu senti aí na sua, você como socióloga, e que vem estudando mais, que dominaria, como é que você vê a permanência? Quer dizer, eu sinto que ele não consegue romper completamente com a ideia de classe, principalmente por causa da distinção. É muito gratificante para o nosso grupo contar com esse encontro nesse dia. E, segundo, eu quero fazer um pedido de exercício de pensamento, pensando no que a gente vem construindo, junto ao curso de graduação em saúde coletiva, especialmente quando Lília traz a questão da profissão e de como que se constitui essa profissão, se afastando ou se aproximando da responsabilidade em relação ao seu objeto de trabalho. E a gente vem discutindo muito isso em relação à graduação em saúde coletiva. Então, eu queria convidá-las a fazer esse exercício de pensar um pouquinho como é que ela se constitui nesse espaço da produção do trabalho, se a gente compreende a saúde coletiva como uma profissão, como uma ocupação e como é que a gente, enfim, acumula reflexões a respeito disso. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o grupo, Isabela, acho que foi um momento muito rico estar sendo para a gente de conhecimento, de produção, acho que foi um momento especial. E queria também, Isabela, mostrando ainda do cenário muito frágil, teoricamente, sobre a questão do trabalho em saúde, e eu gostaria de reforçar aqui a área com a qual eu ensino e também temos pesquisa aqui no Instituto, que é a vigilância sanitária, juntamente com a professora Adiná, o grupo, e a professora Gisele, a gente tem notado que essa sim que é muito frágil. Para vocês terem ideia, recentemente, a Adiná está fazendo uma revisão sobre o trabalho em vigilância sanitária e só dois artigos desse tempo todo que existe, que é o dela com o de Gisele, que Gisele fez a tese doutorada aqui. Então, isso mostra que é muito importante a gente, quer dizer, mesmo na saúde coletiva como um todo, mas em áreas específicas isso ainda é muito mais grave. Bom, isso é uma questão. Gostaria também de... Aí era uma pergunta, Nádia, para você, que, pegando um pouco dessa apresentação de Isabela, desse dado que ela mostra, dessa fragilidade teórica, eu queria lhe perguntar como é que anda também isso no campo das ciências sociais, se existe uma fragilidade ou não sobre o trabalho. Porque, essa semana, eu li uma matéria no Le Monde Diplomatique, esse é o último número, e que eu fiquei muito impressionada. Eu não conheço pouquíssimo, não sou economista, mas uma matéria mostrando o cenário pessimista da produção teórica na economia. Então, eu fiquei muito preocupada. E, claro, que a economia tem tudo a ver com o trabalho em saúde, e eu gostaria de saber como é que isso anda nessas áreas das ciências sociais. Obrigado, Ana. Bom, eu que queria agradecer os comentários. Tenho certeza que eu não conseguirei, bate pronto, muito reagir com a densidade que provavelmente deveria. Solange tinha posto duas coisas. A ideia de mercantilização. Olhe só, eu tenho dúvida se a ideia de mercantilização é um equivalente funcional da ideia de... Se a gente for pensar rigorosamente, quer dizer, da forma como essas noções se erigiram, é curioso que uma está claramente ancorada no âmbito da produção e a outra da circulação. Quer dizer, a noção de exploração, a noção que se erige pensando certas relações que se passam na produção de bens e serviços. Quer dizer, no uso do trabalho para a produção de bens e serviços. A ideia de mercantilização é uma ideia que está claramente ancorada no âmbito da circulação. Por aí tem uma diferença de origem, de gênese dos dois conceitos, que faz com que talvez seja difícil pensar que um possa tomar o lugar do outro. A não ser se você fosse deixando influenciar por essa explosão de fronteiras que eu fui tratando na minha própria exposição, de modo que a própria noção de exploração vai transitando, vai mudando de lugar, deixa de ter uma raiz assentada em um determinado âmbito, e é possível pensar outras formas de exploração que não exatamente essas. E aí você pode talvez encontrar uma aproximação com a ideia da mercantilização. Mas, com certeza, a ideia da mercantilização é antiga e tão cara ao pensamento marxista. Quer dizer, ela não é um privilégio do pensamento marxista, quer dizer, uma ideia que está presente em outras linhagens, que, pelo menos nas ciências sociais, nos importam muito. Quer dizer, ela é uma ideia central no argumento weberiano. Quer dizer, pensar a sociedade do tempo dele como sociedade de mercado, e teorizar o mercado, e teorizar o processo de mercantilização, era algo que estava no centro da agenda weberiana, por exemplo. Então, essa não é, ainda que a ideia de mercadoria e processo de mercantilização seja central no argumento marxiano, ela não é exclusiva desse tipo de teorização. Então, é interessante, quer dizer, é possível pensar isso, quer dizer, pode ser uma boa saída para pensar a ideia de que e os serviços são particularmente interessantes, quer dizer, tudo assume a forma de circulação mercantil, quer dizer, tudo assume a forma de mercadoria no momento da circulação, inclusive serviços, inclusive serviços que eram pessoais, ou que eram executados, mas sem esse caráter mercantil. Quer dizer, pode ser que por aí a gente vá encontrando um sentido para o argumento de Buravoy, mas, francamente, eu não me sinto capaz de intuir o que será que ele tinha em mente quando pensava essa equivalência, entende? Quer dizer, não sei se essas ideias podem ser pistas para isso. Bom, eu acho que junta um pouco a discussão que Liginha colocava com o que você perguntava sobre classe, quer dizer, certamente, esse é um debate central, para nós esse é um debate central, quer dizer, essa é uma categoria central, não importa como ela esteja sendo conceituada e que tipo de translação, em termos de conteúdo, de escopo conceitual, essa categoria vai tomando, mas ela é central, ela é central no pensamento burguesiano, ainda que ele todo o tempo esteja afirmando que ele recusa o reduccionismo que ele atribui ao marxismo no tratamento da ideia de classe, assim como recusa um outro tipo de reduccionismo que ele atribui aos estudos de stratificação e ele, como é que a gente fala, ele disputou fartamente com um teórico também francês e de forte formação norte-americana, que foi o Boudon. Quer dizer, a anteposição dele é tanto ao mar quanto à terra. Quer dizer, o que é interessante no argumento dele... Sim, e por outro lado, se você olhar o Boudon de origem, quer dizer, de começo, das etnografias, do estudo de cabila, quer dizer, era um estudo sobre mercado, sobre a formação de mercados e a construção de identidades onde classe e diferença de classe, diferença étnica, estavam muito fortemente articuladas. É interessante que a temática das classes perpassa, porque a ideia de hierarquia e de diferença é central para ele, ainda que ele vá dando uma configuração a esse conceito claramente diferente. Em algum momento, ele publicou um texto, que eu não sei se ele foi traduzido para o francês, mas eu sei que ele foi originalmente publicado no Berkeley Journal of Sociology, quase que ao tempo em que ele tinha publicado a distinção, que ele se... Como é que se chama o texto? Não sei se eu me lembro, mas eu tenho a indicação dele, eu acho que o que faz uma classe, qualquer coisa assim, onde ele trabalha com essa ideia de que as classes são formas de classificação, as classes importam, quer dizer, na verdade, ele trabalha com a ideia de classe e classe-mã, classe e classificação, e vai mostrar que, para nós, o que mais importa não é a estrutura de lugares que se atribui às classes, mas o processo de construção das classificações que hierarquizam. Então, é mais o classe-mã do que a classe. Ele vai jogar com essa... Que é uma ideia fundamental para um estudo empírico como o da distinção. Os burdiasianos brigam entre si, qual é o burdi que vale mais? Se é o burdi das etnografias, mais antropólogo, se é o burdi mais tendente à estrutura e quantitativo da distinção, mais sociólogo, eles dizem. Nós gostamos de ambos. Agora, eu acho como você, a discussão sobre classe é uma discussão que é imperiosa na construção do argumento dele. E, quanto mais ele envelhece, mais ela vai ganhando centralidade. A discussão sobre a formação do gosto não é outra coisa, se não uma discussão sobre a formação de hierarquias que classificam os indivíduos, que diferenciam os indivíduos. Só que ele está dando a ideia de classe, uma conotação que, sim, é bastante diferente da conotação marxista clássica. Muito diferente. Ele está querendo responder a isso. Certamente, ele está querendo responder a isso. Agora, não acredito que essa seja uma ideia que não tenha sentido para ele. Essa é uma categoria fundamental, porque a ideia de hierarquia é fundamental, e os jogos de hierarquia são fundamentais. e acho que é nisso que talvez ele ajude a abrir a agenda. Com Lília, também acho que essa história da gente andar olhando por de cima do muro o que é que o outro está fazendo, às vezes faz muito bem. Acho que fui longe demais pensando nas ideias que vocês colocavam. Eu não sei se eu sou capaz de responder à provocação de Liliana. Eu acho que... Quer dizer, é como se a gente tivesse duas agendas relativamente competitivas e acho que a fala de Lília foi muito boa, porque ela trouxe uma agenda que vem de clássicos nossos, como Parsons, mas que chega até quase contemporâneos, Freidson morreu não faz muito tempo, da sociologia das profissões, que ela é central para vocês entenderem o trabalho em certos campos. Quer dizer, não é possível, porque tem uma dimensão simbólica, porque tem uma dimensão do modo como a sociedade hierarquiza e confere valor diferentemente a certas ocupações, que as faz em profissões. Quer dizer, tem a ideia do monopólio e da regulação. Há um ponto tão forte que os americanos não vão usar a ideia de profissão e de sociologia das profissões para toda e qualquer ocupação. Quer dizer, os franceses são mais permissivos com respeito a isso, mas os americanos são muito rigorosos nesse ponto. Quer dizer, porque você tem um certo fechamento, um fechamento que é importante, Weber já tinha tematizado sobre isso, e você tem uma forma de regulação que estabelece monopólios. Como pensar a saúde coletiva dentro disso? Eu juro que não sou capaz de reagir bate-pronto. Quer dizer, se ela é uma profissão independente da profissão médica, é isso? Era essa a pergunta. Quer dizer, se ela se institui com espaços de monopólio, códigos de reconhecimento, regras de regulação de acesso, não sei, acho que só Lília vai ser capaz de falar sobre isso. Eu nem me atrevo, eu nem me atrevo. Com relação à Ana, eu acho que, quer dizer, se a gente vive uma fragilidade conceitual no campo dos estudos do trabalho, hoje, nas ciências sociais, não sei, às vezes a gente é autocomplacente demais, talvez eu dissesse que não. Que dissesse que não. Então, eu vejo o contrário. Quer dizer, no campo das ciências sociais, hoje, eu vejo uma coisa muito interessante, que é um processo de crescer em termos conceituais, inclusive fazendo releituras de clássicos. Por exemplo, toda a recuperação que, na reflexão sobre o trabalho, as ciências sociais fazem, da contribuição da Escola de Chicago, de autores como Everett Higgs, pensando o trabalho. E o que é que uma abordagem interacionista coloca hoje, sem querer entrar no flaflu burdiosiano, de abaixo os marxistas e a estrutura, abaixo os interacionistas, nem tanto a mais. Mas, eu acho que passamos esse flaflu e conseguimos tratar com nossas linhagens, com nossas tradições intelectuais, de uma maneira, eu acho que hoje, mais rica do que antes. A meu juízo, isso dá mais cancha à interpretação do SUS do trabalho. Por outro lado, os SUS do trabalho, eu acho que se beneficiam de um caráter multidisciplinar que é muito saudável. Então, você tem estudos na linha de uma sociologia econômica do trabalho que revigoraram muito as análises estruturais sobre o trabalho. E, ao mesmo tempo, você tem uma renovação dos estudos organizacionais que impactam sobre o trabalho. Então, eu acho que o campo do SUS do trabalho tem essa vantagem. Como ele é uma sorte de encontro entre múltiplas conversas disciplinares, essa fertilização recíproca faz com que você esteja sempre sendo instado a ganhar densidade nos conceitos. Mas, sobretudo, o que me parece mais interessante, se eu fosse pensar hoje, por que eu não acho que é frágil no nosso lado, é porque eu acho que a gente tendeu a ultrapassar uma excessiva politização que o campo do SUS do trabalho viveu, que é boa no sentido de você ter uma agenda que é conectada com a agenda da vida real, com a agenda dos atores. Nesse sentido, a politização, eu acho que ela é uma alavanca. Ela é péssima quando você transfere para o âmbito da teoria soluções conceituais que valem no campo da política. Rotulações que são muito úteis na guerra entre os agentes e na política, mas podem ser absolutamente castradoras para um pensamento livre no âmbito da academia. Então, eu acho que isso também é um amadurecimento do nosso campo. Isso dá mais vigor, em termos conceituais. Não sei se eu sou muito poliana. O campo nosso sempre foi um campo extremamente politizado no sentido de criar fatos e oportunidades para que, me parece, a criação da saúde coletiva como graduação mais um desses passos, nesse sentido, com a imensa dificuldade de que, nos passos anteriores, nas épocas anteriores, digamos, no mundo das atuações, dos agentes de saúde, as profissões ou as ocupações, eu já vou entrar nessa questão, já estavam regulamentadas. aqui nós temos um outro problema, é que nós não temos regulamentação por parte nem do Estado, nem de uma associação que represente, então, aí é uma outra questão. Mas, eu queria pensar duas coisas, pela sua provocação. Muitas pessoas que, no nosso campo, trabalham com a sociologia das profissões, também tendo a ver, digamos, no assalariamento do médico, no fato de trabalhar em condições mais precárias de atuação, uma proletarização ou uma desprofissionalização no sentido de, também nesse mesmo sentido, de proletarização. O que, evidentemente, pode, como a Nádia acabou de falar, ser um ótimo argumento para as lutas políticas concretas de conquistas. Mas, não cabe para interpretar os médicos que persistem ainda numa formação, digamos assim, neocorporativa. Então, embora a gente possa dizer, olha, há estratificações que se instalaram no interior dessa categoria profissional, e eu poderia dizer, algumas, digamos, estão mais pendendo a ocupações do que a profissão, eles não se reconhecem de forma alguma desse jeito. Uma outra questão, quer dizer, pode ser um quadro que serve muito mais à luta política, das desigualdades internas nos trabalhos do campo da saúde, do que propriamente para explicar as questões da atuação desse agente, da sua formação, e da composição dos trabalhos. De outro lado, quando você chama atenção à questão da responsabilidade, à questão da solidariedade, que são questões que são levantadas, também como, digamos assim, quase que bandeiras de lutas políticas, em prol do acesso aos serviços, aos serviços de boa qualidade para a população, a melhoria do SUS, quer dizer, a pergunta tem que ser esses nomes que eu estou dando, responsabilização, solidariedade, estão fazendo referência às ações cotidianas da vida comum que corre nos serviços ou eu estou usando esses termos para explicar essa vida comum que corre nos serviços? Porque são, a Nádia acabou de dizer, são duas coisas diferentes e, de repente, quer dizer assim, você poderia se perguntar, bom, como o quadro teórico da sociologia das profissões entenderá essa, digamos, a ausência de reconhecimento do outro como um sujeito, essa ausência de responder por seus atos ou por suas decisões, porque eu quero tirar a palavra responsabilidade e solidariedade da cena, porque a gente tem que um pouco fazer isso, quer dizer, tirar o termo e pensar, bom, como é que aquela teoria poderia me explicar isto? ou a outra teoria poderia me explicar isso? Então, eu acho que dentro do quadro, então, mais Weberiano da sociologia das profissões, de fato, a questão de uma autoridade moral junto com a autoridade da técnica pode ser discutida, pode ser um modo de chegar a essas noções. por outro lado, eu digo porque eu faço as duas misturas, então, eu fico à vontade. Por outro lado, para a teoria marxista, quer dizer, essa ausência de compromisso com a sua atuação relativamente ao conjunto da sociedade, tem um nome que é a alienação, e a categoria está muito bem estudada, quer dizer, alguém falou da consciência, discutiu a questão da consciência de si para si, quer dizer, embora com um grande suporte do próprio Estado, um grande, uma posição hierárquica nas linhas de mando e obediência, muito, muito mais para o mando do que para a obediência. É aí que se situa o médico, embora com tudo isso, não quer dizer que ele não possa ser um personagem, um autor das suas ações, alienado das questões sociais, alienado desse sentido de social na sua produção, porque ele é. Então, é possível estudar na cate... Claro que você vai ter que fazer certas correções de rotas da definição clássica, de Marx, porque, como disse Nádia, muito bem dito, de fato, ele é um homem de seu tempo, todos somos. Ele jamais poderia imaginar que as coisas iam ficar tão piores. Ele certamente imaginou, vai melhorar, mas não melhorou, só piorou. Então, mas pensar como você pode se valer ainda daquele conceito enraizado naquela teoria, porque, tirá-lo totalmente dessa raiz da teoria, você fará uso da palavra, não do conceito. Então, um certo cuidado vale a pena aí. Por isso que eu perguntei, até onde a gente estica essa revisita, essa atualização? Até onde? Eu também não sei, a pergunta é em aberto mesmo. Então, eu diria, bom, a questão que se coloca para os alunos é de situá-los como agentes de uma dada técnica, mas agentes da ação social também, cujo trabalho é instrumental, mas tem uma dimensão política. Para não dizer que eles estão fazendo ação política, porque também tem muita gente que confunde. O trabalho virou imediatamente ação política. Não é. É uma ação instrumental com uma dimensão política. É uma coisa diferente. Então, eu acho que é uma discussão para se ter, para clarear o nosso uso dos termos, que nós vamos conseguir continuar falando na língua, profissão, ocupação, porque é da permanência dos termos, o simbólico é traiçoeiro, ele tem esse truque, ele vai permanecendo, embora toda a base que permite aquela conceituação já tenha mudado, a gente insiste na nomeação, na manutenção da nomeação. Então, eu acho que esse é um cuidado a se ter, mas cabe sempre, a questão sempre cabe, as pessoas estão sendo responsáveis, as pessoas estão sendo éticas, elas são solidárias, ou elas produzem para mercado, porque acho que a questão da mercantilização também pode ser vista do lado da produção como uma produção que se volta a isso e não a outra coisa. onde a circulação e a distribuição passam a ser o elemento maior que guia a própria produção. E, no caso dos médicos e da saúde, essa é uma questão também da relação dos meios e dos fins, como uma certa inversão. se antes os meios serviam a este fim de, enfim, repor a força de trabalho, etc., hoje parece que os objetos entram para os médicos acionarem bastante meios. Os meios viraram os fins, para ambos os lados também, tem uma questão aí. Enfim. Obrigado, Lília. Então, nós vamos encerrar essa mesa. Eu acho que vai marcar muito a nossa história aqui dentro do próprio observatório. E aí também os meios vão nos ajudar a difundir o que foi produzido aqui. Então, vai estar no YouTube em breve, não é, professora Isabela? Um abraço para todos. Obrigado, Lília. Obrigado, Nádia. Obrigado, Lília.